Ó, esse sujeito aqui, ele foi chorar porque aparentemente ele apareceu naquela matéria do Estadão. Hum. Sobre os influenciadores. É um tal de... Carlito Neto, o historiador. Ah, esse cara... Ô, deixa eu contar um negócio, tio. Ah. Você vê que esse cara, ele... Uma vez a gente falou alguma coisa. A gente foi que ia processar ele. Ah, sim, já sei. E ele ficava me mandando mensagem no WhatsApp. Pedindo, sim. Esse sujeito ficava me mandando várias mensagens. Primeiro, eu não sei como é que ele tem meu telefone. E dois... Vai fazer o quê me mandando mensagem? Primeiro meio assustado, depois ele dando umas... Tipo, eu não estou nem ligando. Vou pra cima, não sei o quê. Puta cara perturbado. Você tem probleminha na cabeça, ou... Estereadores, cientistas, políticos? Vamos lá. O Carlito Neto disse. O Globo está preparando uma matéria pra sair amanhã. Cara, mas isso foi em junho, né? Mas por que a gente tá falando isso aí? Enfim, né? Vou ler. Pra denunciar supostos influenciadores que atuam como gabinete do ódio da Secoa inventada pela extrema-direita. Um repórter entrou em contato comigo. Fui super cordial e agora descobri que ele quer ensinar que eu produzo vídeos com capas e títulos falsos para enganar o público. E que teria alguma relação com o governo. Algo que é falso. Meu trabalho é sério e respeitado. Inclusive pro jornalista do Grupo Globo que me preocupou. Nossa. Tá. É... Por que a gente tá reagindo a isso? Porque ele gravou um vídeo sobre a gente. E aqui... Onde ele... Ó, ele chegou a uma conclusão muito boa sobre o MBL. Tá mais uma prova de que tem muita gente que tá aí fazendo parte da discussão política que quer se vender como relevante, mas que não tem qualificação alguma pra fazer parte de um debate político. O MBL, inclusive, gosta de vez em quando de dar um verniz ali técnico na sua linha de frente. Convida às vezes professores, especialistas em uma área, bota um terno, uma gravata, um blazer, né? Pra ficar bem bonitinho ali na frente das câmeras, falando de forma mais rebuscada, pra poder tentar convencer gente alinhada por esse grupo de que as desinformações que eles espalham são baseadas em... Volta um pouquinho. As o quê? Desinformações. Não, mas eu gostaria de só ouvir as o quê? Alguma pra fazer parte de um debate político. O MBL, inclusive, gosta de vez em quando de dar um verniz ali técnico na sua linha de frente. Convida às vezes professores, especialistas em uma área, bota um terno, uma gravata, um blazer, né? Pra ficar bem bonitinho ali na frente das câmeras, falando de forma mais rebuscada, pra poder tentar convencer gente alinhada por esse grupo de que as desinformações que eles espalham são baseadas em informação. Eu queria recomendar pra vocês mais uma vez esse livro aqui, o link, inclusive, da compra, quem quiser comprar tá no primeiro comentário fixo, pra vocês entenderem como é que funciona esse ataque à informação, esse ataque às universidades, porque a universidade é o inimigo do fascismo. O anti-intelectualismo é uma política que faz parte das políticas fascistas. Por isso que muita gente chama o grupo MBL de um grupo fascista. Porque várias das coisas que o Jason Stalem cita nesse livro aqui são defendidas pelo Movimento Brasil Livre, por exemplo. Então, mesmo que eles não se intitulem como fascistas... Ah, ele não dá o exemplo, né? Ele faz um jeito meio bobinho, vamos lá. As políticas que eles defendem e que eles tentam colocar em prática são políticas fascistas. Inclusive a ideia do nós contra eles, que eles constroem o tempo inteiro, né? De que eles, de uma direita supostamente liberal, são indivíduos que pensam no Brasil, enquanto nós, de uma esquerda reacionária, revolucionária, nós queremos destruir o Brasil, nós queremos gerar custos pro Brasil, e nós queremos desacreditar o nosso país, enfraquecer a nossa economia, quando na verdade não tem nada disso. Então fiquem espertos. E é isso. Ah, ó, queremos instituir políticas fascistas, porque somos fascistas. Entendi, assim, porque nós fascistas instituímos nós contra eles. Falou o cara que defende o governo do PT, que de fato instituiu no Brasil nós contra eles. Vamos lembrar que nós contra eles, a lógica de uma guerra de classes imparável, que é a guerra de classes como motor da história, era um conceito marxista. Então se for tratar isso, vamos colocar o Marx já, e todos os defensores da guerra de classes, da luta de classes, como fascistas. E você percebe quando um termo é usado à exaustão de maneira tão vazia, que ele não significa mais nada. Então basicamente o nós contra eles é um artifício de luta política tocado por fascistas, que é usado por esquerdistas, que no caso não são fascistas, porque o nós contra eles deles, na verdade é uma luta por libertação do povo, não é o nosso contra eles. Quando o Lula fez isso, jogando o norte contra a sul, etc., no primeiro e no segundo mandato, especialmente no segundo mandato dele, aí não era, não tinha nada de errado nisso, porque quem instituiu essa guerra no Brasil não foi o PT, foi o MBL. O MBL instituiu isso aí no Brasil com suas práticas fascistas, né? Fascistas, né? De acordo com ele, ele é o historiador, o cara manja muito aí, está nos ensinando aí como nós somos fascistas. Só uma observação. Não, o Guto processou esse sujeito porque ele mandou os seguidores dele embatendo o Guto na Paulista. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Será que foi por causa disso que ele ficou mandando mensagens? Foi, foi por causa disso. Agora vamos ver, porque a gente vai passar agora para o nosso jurídico para ver essa história de ficar chamando os outros fascistas, chamando o coleguinha antifascista, se enquadra aí num processo. Vai para o jurídico, não sei se isso vai dar em processo, mas vai lá para o jurídico aí, para o historiador ter que contar muita história aí para poder depois pagar aí pelo que comete. Assim, é muito engraçado, porque se for falar de práticas fascistas, a ideia de você mandar turbas armadas ou não agredir adversários políticos, está na essência de grupos como fascistas, aquela palavra com N-A-Z-I-S-T-A-S. Aqueles grupos faziam isso. Não que os grupos de esquerda também não o fizessem, pelo contrário, está na gênese deles, o uso da violência política. Mas esse é um sujeito que propõe, que prega o uso da violência política contra seus adversários, e que agora está aí denunciando nós contra eles. Outra coisa que é muito engraçada, ele está sentindo universidade, porque agora a esquerda deu para gostar, acho que o conhecimento científico não é ideologia mais, ele é objetivo e tal. Acho muito engraçado, porque esquerda é essa? Foi mudando aí as interpretações. Só que depende, depende do campo da ciência, que aí você ouve a universidade, e aí você não ouve a universidade. Certo conhecimento acumulado, conhecido sobre, por exemplo, economia, é absolutamente ignorado por governos de esquerda. Basta ver a esquerda anti-científica em termos econômicos na Argentina, que entregou o país aqui todo cagado, todo cagado, ou as declarações que o Lula dá sobre o Banco Central brasileiro, que não tem, né? Obviamente, algumas franjas ali, da Unicamp, de economistas torsos da Unicamp, isso aqui é sério, mas o Brasil pratica economia a lá Bresser Pereira, né? E estamos vendo aí os resultados. Mas eu acho isso tudo, no mínimo, cômico. Todo esse papo dessa galera é no mínimo, cômico, e você tentava, olha, meu adversário é fascista aqui, porque eu comprei um livro, e esse livro está dizendo que meus adversários são fascistas, então leia esse livro aí, e ele explica por que meus adversários são fascistas. Mesmo que eu me encaixe em muitas das categorias que estão sendo colocadas aqui, tá? Mas, meu adversário é fascista. Você já sentiu merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você, e você, meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou, essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento pra rebater, nem sequer eu tenho coragem de rebater, ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. A ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valete serve justamente pra isso. Imagina eu estar próximo de você pra poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você, e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito, e ensinar a falar em público, lições de liderança, de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto, e agregado pra você, é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho, e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online, vamos ter uma aula ao vivo, e lá você decide, se isso aqui vale o pena ou não. Se o conteúdo for bom pra você, se você acreditar de fato, que todo o nosso trabalho anterior foi bom, e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula.